Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre previdência privada para seu filho. É importante ter a previdência privada desde o início, quando meu filho nasce, aos 10 anos, aos 12 anos, qual é o momento certo para ter uma previdência privada? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, fiz uma jogadinha dupla aí com o Itaú, nós vamos fazer as perguntas daqui e o Itaú responde daí. Então acompanhe comigo essa entrevista, esse bate-bola aqui, eu aqui no estúdio do Alta Renda e o pessoal do Itaú aí no centro comercial do Itaú Unibanco. Então vamos às perguntas que chegaram para mim e o pessoal do Itaú responderam aí, tá bom? Vamos lá então, acompanhe comigo na tela do vídeo. Meu filho tem 12 anos, posso fazer uma previdência para ele? Se seu filho tem 12 anos, você já pode fazer uma previdência para ele. Você pode contratar com ele, mesmo não tendo CPF, o recurso já vai direcionado para ele e no longo prazo ele vai poder resgatar. Temos família de produtos especiais para isso, que é como a minha primeira previdência. E aí você decide se você acha bom mostrar para o seu filho evolução no extrato, para ele ir acompanhando, ou se você prefere dar uma surpresa para ele no futuro. Tanto faz, o importante é ir criando essa reserva, esses recursos para ele aproveitar no futuro. Meu filho tem 5 anos, já posso fazer alguns investimentos para ele? Se seu filho tem 5 anos, você já pode fazer um investimento para ele. O produto mais indicado é a minha primeira previdência. Aliás, não é só no caso dele já ter 5 anos, é para qualquer idade. O titular já é ele, portanto ele poderá usufruir dos recursos a partir dos 18 anos. Agora, outros investimentos, como fundo, título, você pode também fazer investimentos para ele, mas ficará no seu nome. Aí você terá que fazer algum controle paralelo, para passá-los para ele em algum momento do tempo, lá no futuro. Eu terei que pagar impostos para esta previdência do meu filho? Você terá que pagar imposto para essa previdência do seu filho. E aí tem que tomar algumas decisões. Primeiro, você tem que ver se é PGBL ou VGBL, o tipo de plano que você escolhe. No caso do PGBL, a tributação incide sobre tudo, principal, mais juros. No VGBL, apenas sobre a rentabilidade. De qualquer forma, no PGBL, é possível abater isso da declaração de imposto de renda anual, desde que não passe o limite de 12% e você contribua com o INSS. A partir daí, então, você pode escolher entre duas tributações. Uma é a chamada progressiva, ou chamada também de compensável, que depende do nível de resgate que você faz na previdência e será somada a todas as outras rendas e oferecidas à tributação na declaração de imposto anual. A alíquota, então, varia de 0% até 27,5%. Interessante saber que se o objetivo dos seus investimentos é para o seu filho resgatar lá na frente com 18 anos, por exemplo, é capaz que ele não tenha nenhuma renda. E aí ele pode cair na isenção. Ou seja, esses recursos podem acabar não sendo tributados, mesmo você tendo tido um benefício de compensar na sua declaração de imposto de renda na hora da aplicação. Já tem uma outra tributação, que é a chamada decrescente, ou também definitiva, na qual a alíquota varia de 35% a 10%, variando com o tempo. Ela cai 5 pontos percentuais a cada 2 anos, começando em 35, e aí termina após 10 anos. Quando eu poderei sacar esse dinheiro de previdência do meu filho? Você poderá sacar o dinheiro da previdência do seu filho a cada momento. Só tem que tomar alguns cuidados. Primeiro é, se você for sacar mais de uma vez, é bom lembrar que você não pode sacar em meses consecutivos. Você tem que esperar uma janela de 60 dias. Por outro lado, é sempre importante manter a visão de longo prazo, porque se você resgatar no curto prazo, você poderá acabar pagando muito imposto. Principalmente se a tabela que você escolheu de tributação foi aquela tabela decrescente ou definitiva. Você no limite pode acabar pagando 35% de imposto de renda, o que é muito. Quanto de juros irei pagar para fazer a previdência? Na verdade, quando você investe numa previdência, você não paga juros, você os recebe. Você está fazendo uma aplicação financeira. Agora, tem alguns custos envolvidos, que é o que nós chamamos de taxa de administração, que ela pode variar, no nosso caso, aqui no caso do Itaú e o Banco, entre 0,8% até 2,2% ao ano. Agora, tem muito lugar que tem também a cobrança de uma taxa de carregamento, que incide sobre cada uma das aplicações. Aqui no Itaú e o Banco, você não paga nada disso. Meu filho pode sacar ao completar 16 anos? Meu filho pode sacar ao completar 16 anos? Na verdade, até completar 12 anos, ele pode, se tiver já uma conta corrente no nome dele, com ele como titular, mas aí tem que ser uma conta conjunta com você. De qualquer forma, se ele não tiver essa conta corrente, o resgate pode ser solicitado por você e depois transferido o dinheiro para ele. Qual o valor mínimo para investir na previdência do meu filho? No Itaú e o Banco, nós temos aplicações mínimas, a partir de R$ 100,00 para você investir na previdência do seu filho. Você pode fazer uma programação, investindo todo mês R$ 100,00. Ao longo do tempo, você vai ver como esse dinheiro cresce e como acaba sendo bom e ajudando o filho a atingir seus objetivos. Qual a taxa de juros que corre na previdência? Existem diversos tipos de taxas de juros que correm na previdência, ou seja, diversos tipos de rentabilidade que os produtos de previdência podem oferecer. E ele depende muito do tipo de investimento, do tipo de mercado no qual ele atua. Temos desde alguns investimentos bastante conservadores, que investem em renda fixa tradicional, alguns outros com renda fixa, que rendem um pouquinho mais, que tem algum nível de risco um pouco maior. Temos também multimercados com diversas estratégias, no longo prazo tendem a ser mais rentáveis também. E finalmente temos os balanceados, que tem uma combinação entre renda fixa e renda variável. Tem taxa de carregamento? No Itaú e o Banco não tem taxa de carregamento em nenhum plano, nem para clientes, nem para não clientes, ou seja, nem para aquele que está querendo se tornar um cliente investidor conosco. É uma taxa muito importante, obviamente ela interfere na rentabilidade final do seu investimento, e tem muita gente, tem muito concorrente nosso, que acaba cobrando essa taxa. É importante você saber o que não tem para mim, nunca. É importante também, se você quiser saber mais sobre investimentos, Puxa Vida, acompanhe a gente lá no Twitter, a Pobre Investimento 360, acompanhe as nossas transmissões ao vivo sobre investimentos, falamos sobre mercados, sobre oportunidades, todas as terças-feiras no canal do YouTube do Itaú Personal IT. No mesmo canal do Personal IT, no YouTube temos também uma série de conteúdos e informações sobre produtos, mercados, sobre qualquer coisa relevante para você investir. Siga a gente! Gente, que legal, né? O pessoal aí do Itaú respondendo para a gente aí as perguntas. Gente, acredito que vocês conseguiram aí com esse vídeo tirar as dúvidas, esclarecer sobre a previdência privada para seu filho, para menores, né? Que desde o início é importante fazer uma poupança, né? Para o seu filho, para chegar no futuro aí, ele ter um bom dinheiro para investir em uma faculdade, ou para uma aposadoria. Tem aí essa opção pelo Itaú, entrevista que foi com o Itaú, e previdência tem variados lugares aí, e sendo que o Itaú não está cobrando a taxa de carregamento e nem a taxa de saída, conforme foi falado no vídeo aí. Tá bom? Vamos para os abraços, então? Quero um abraço para Maria Cecília aí do Itaú Unibanco, nossa parceira aí, sempre nos ajudando aí. Para o Renan também da Textual, um grande abraço para você também. O pessoal aí de Salvador, ligadinhos no nosso canal aqui também. O pessoal de Olinda, ligados no nosso canal. O pessoal de Brasília também, mandando um abraço aqui, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Manaus, pedindo um salve aí, um salve para todos vocês aí. E a galera de São José, Santa Catarina, um grande abraço para todos vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus!